Na sequência teremos a conferência Democracia e Transformações no Sistema Partidário. E para falar, convidamos o professor doutor Carlos Blanco de Moraes. Professor catedrático da Faculdade de Direito de Lisboa, tem experiência na área de Direito Público com ênfase em Direito Constitucional, graduação, mestrado e doutorado em Direito pela Universidade de Lisboa, foi membro do Conselho Superior da Magistratura, eleito pelo Parlamento, foi consultor para os assuntos constitucionais do Presidente da República, é atualmente consultor principal da Presidência do Conselho de Ministros na Faculdade de Direito de Lisboa, é Presidente do Departamento de Direito Público e Diretor do Centro de Investigação de Direito Público. Possui a condecoração da Ordem do Infante Dom Henrique e é Comendador da Ordem Brasileira do Cruzeiro do Sul. Seja muito bem-vindo, professor Carlos Blanco. Ora, muito boa tarde a todos. É para mim um grato privilégio estar em Ribeirão Preto, pela primeira vez, aliás, na minha vida, participar no 28º Congresso do Direito Constitucional do Instituto Pimenta Bueno. Tive o privilégio de também participar pela primeira vez num encontro do Pimenta Bueno no ano de 2000, tendo, subsequentemente, estado presente na grande maioria dos congressos anuais. E recordo precisamente esse ano de 2000 em que o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, meu grande amigo e mestre, em Lisboa, me fez, digamos, esse mesmo convite e, a partir daí, acabei por não me tornar membro do Instituto, mas, de alguma forma, uma filhada do Instituto. Eu gostaria de saudar o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho dizendo também que nós portugueses o roubámos um pouco ao Brasil. Porque o professor Manuel também tem nacionalidade portuguesa porque, de facto, descende de portugueses. O professor Manuel também é professor da Faculdade de Direito de Lisboa, onde foi doutorado honoris causa. E o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho também foi condecorado com uma condecoração portuguesa pelo Presidente da República, há cerca de dois anos, uma condecoração merecidíssima de mérito educativo. Portanto, enfim, o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho também é um pouco nosso. E, enfim, com grande amizade, me dirijo a ele. Uma palavra e uma saudação muito especial à professora Mónica Cagiano, que também é diretora desta prestigiada Faculdade de Direito. e, enfim, não só lhe agradeço o convite, mas também relembro a nossa longa relação desde também o ano de dois dias. Saúde, e saúde, obviamente, na sua pessoa, todos os professores e também todos os estudantes aqui presentes. Uma palavra, não me permitir, sem querer escolher ninguém, para a minha colega de curso e amiga, a professora Maria Lúcia Amaral, que é Provedora de Justiça da República Portuguesa. E também uma menção para os amigos de sempre, que têm também comigo, enfim, participado nestes congressos, nomeadamente a professora Fernanda Menezes de Almeida, o professor Lubido Amaral Júnior, o professor Paulo Casseve, o professor Alvacir Dix, e o professor Rezek. Enfim, a minha intervenção não é tanto o direito constitucional normativo, pura e domingo, que eu costumo, muitas vezes, tratar, mas será um direito constitucional com um bies um pouco mais politológico. E procurará, essencialmente, dar resposta a três questões. Será que a crise da democracia representativa se ressente de uma crise no sistema de partidos, que eu estou a falar a nível europeu e também, enfim, no Brasil e nos Estados Unidos da América, pode a chamada desestruturação do sistema de partidos repercutir-se na estabilidade do sistema político e na governabilidade? É a segunda questão que proponho abordar. Finalmente, se existem remédios para lidar com o presente quadro de desestruturação partidária na Europa e nas Américas, com especial relevo para o Brasil. Primeira questão, o impacto da crise, de uma crise existente no sistema de partidos, na democracia representativa. Há décadas que se fala na crise da democracia representativa e temos vastas obras, lembro-me, por exemplo, uma provocação de Colin Crouch que fala numa pós-democracia. Estaríamos evoluindo já para um sistema pós-democrático. Claro que um sistema pós-democrático, ele próprio especifica, não quer dizer que estejamos a evoluir para uma ditadura. A pós-democracia, segundo Crouch, implica um regime que conserva os atributos fundamentais da democracia, mas evolui para algo também diferente, ou seja, comporta também outras realidades diversas e ele, por exemplo, sublinha muito particularmente aquilo que ele considera um risco do tempo presente que é o domínio do político pelo económico. Ele entende que, de facto, grandes conglomerados económicos, não só nacionais, mas internacionais, têm a tentação de dominar a política e eliminar ou reduzir a autonomia do político. Ora, temos que considerar que a representação em democracia política política se faz através dos partidos. Mesmo que se entusessem, como aconteceu em França, no século XVIII e XIX, quando não existiam partidos ainda, o problema é que as pessoas são eleitas individualmente e depois acabam por se juntar e criar estruturas e criar lideranças, nem que seja para pessoas com as mesmas afinidades propiciarem um alargamento, digamos, da sua representação. Portanto, a democracia faz-se necessariamente com partidos políticos. Ora, dentro, a sintomatologia de crise da democracia representativa é muito vasta. Eu próprio tratei esse assunto num livro publicado sobre o sistema político em 2017, mas não vou falar sobre toda a sintomatologia, todos os sintomas de crise da democracia representativa. Só aqueles que têm mais a ver com a crise nos veículos da representação que são os partidos políticos. E aqui a pergunta é há sintomas de crise nos sistemas partidários? Eu diria que sim. Eu diria que sim em função de sintomas. O primeiro é a falta de grandes setores da população da existência de partidos que representem os seus interesses. Os partidos tradicionais começam a não conseguir captar os interesses de vastos setores da população. Por exemplo, em Portugal, e essa é uma provocação, vamos ter eleições em outubro e os partidos do centro político que têm representado o eleitorado de direita vão ter uma votação muito fraca porque pela primeira vez em vários anos o eleitorado de direita, uma parte dele, não se considera representado nesses partidos. Isto gera necessariamente abstenção. e a abstenção é um fenómeno que está a ocorrer em vários países europeus e permitam-me que falo predominantemente da Europa. Em segundo lugar, a desestruturação do sistema partidário é outro sintoma. O que é que nós estamos a assistir na Europa? Ao afundamento dos chamados partidos do mainstream, que eram os partidos do centro-esquerda e do centro-direita, os grandes partidos, os grandes partidos de eleitores, catch-all parties, que estão, no fundo, a perder gradualmente a sua influência ou desaparecem ou contraem a sua representação. Os partidos que asseguravam a alternância estão a enfraquecer e surgem partidos antissistema e partidos populistas à esquerda e à direita. Em terceiro lugar, como consequência disto, coligações contra a natura entre partidos que antes eram rivais. Portanto, os partidos que se alteravam no poder, em face da fragmentação e da desestruturação do sistema de partidos, já lá iremos ao conceito, passam a governar em coligações, como aconteceu na Áustria durante muito tempo, tem acontecido na Itália e acontece também na Alemanha. Quarto ponto, fadiga do eleitorado em relação à representação partidária com os cidadãos, isso falou-se hoje abundantemente, a recorrerem às redes sociais para fazer política, para intervir politicamente. Portanto, a intervenção política hoje em dia é mais atomizada e mais individualizada e muitas vezes passa à margem dos partidos. Também uma tendência da população para exigir muitas vezes intervenções direitas, referendos. O exemplo do Brexit, o exemplo dos referendos ocorridos em França e na Holanda que terminaram com uma marcha da Europa para o federalismo são exemplos disso mesmo. a população não confia muitas vezes nos seus representantes e prefere atuar diretamente. Eu lembro-me que na Holanda e em França quando se pôs à votação o Tratado Constitucional Europeu que era um tratado federalista em pequenos passos a maioria do Parlamento holandês e do Parlamento francês eu diria quase 70% ou mais eram favoráveis à ratificação do tratado. A população reprovou quanto a mim bem essa mesma marcha. Perdoar-me à professora Lúcia Amaral que temos aqui uma divergência amiga sobre esta matéria. Quinto ponto escândalos de corrupção ligados à captura precisamente do político pelo económico nós em Portugal por exemplo tivemos à conta disso um primeiro-ministro que ficou detido durante quase um ano e que aguarda ainda julgamento infelizmente a justiça em Portugal é mais lenta do que o Brasil e também a ocorrência à parte dos escândalos de corrupção sistemas fraudulentos no financiamento partidário e aqui também os problemas não são só brasileiros nós tivemos desde a crise de Kohl na Alemanha até problemas gravíssimos no Partido Popular Espanhol e enfim em partidos socialistas na Grécia portanto temos um problema de financiamento partidário que nunca foi bem lidado não só no Brasil mas também na Europa os países os governos não sabem as maiorias não sabem criar um sistema equilibrado de financiamento partidário onde de facto o financiamento público possa por exemplo existir com o financiamento privado finalmente aquilo que o professor enfim que o amigo comente cedeu falou foi as tendências iliberais que surgem na Europa tendências iliberais que não significam ditaduras também como muitas pessoas pensam são de facto democracias um pouco musculadas onde certo tipo de direitos fundamentais são um pouco mais comprimidos essas tendências muitas vezes enfim que existem com um certo viés autoritário da democracia geram depois situações problemáticas como a intermissão do judiciário na política a fadiga dos parlamentos e o reforço da posição governamental ora estes sintomas de crise nos partidos impactam eles na democracia representativa bom em parte sim em primeiro lugar na Europa a relação fiduciária entre eleitor e eleito começou a ser há muito tempo de dia esta passagem curto-circuitada pelos grandes partidos de eleitores os partidos do meio de cedidos catch all parties com programas recentemente difusos fechados aos cidadãos direções profissionalizadas que monopolizam muitas vezes a escolha das candidaturas e passando as pessoas que são eleitas e eu estou a dizer na Europa a vincular-se mais ao aparelho partidário e esquecer o eleitor Colin Trotz fala na criação de máquinas de captação de votos dirigidas por spin doctors não é? por especialistas em propaganda eleitoral dando lugar um pouco àquilo que dizia o velho Gaetano Musca não é o povo que elege os representantes mas são eles que muitas vezes se fazem eleger segundo ponto existe também a democracia política eu não quero misturar a democracia política com a democracia social e económica que sempre a Constituição fala a democracia política é o fundamento da legitimação digamos de um regime político qualificado como democrático e significa que o que é que é a democracia é o livre consentimento digamos dos governantes da designação dos governantes pelos governados em eleições que têm que ser livres competitivas iguais formalmente iguais e com alternativa de opções há situações de distorção desta realidade na Europa através muitas vezes de cordões sanitários que são colocados pelos partidos do mainstream e pela grande mídia em torno de novos pretendentes ao poder que são muitas vezes partidos antissistema novos partidos e partidos populistas essa situação muitas vezes é constrangedora para aquilo que será uma equivalência de opções há uns que são demonizados à partida pelos tábulos terceiro ponto recordo aquilo que foi ensinado por Hannah Pitkin a propósito da representação substantiva representação substantiva sofreu uma enorme erosão porque os grandes partidos começaram a perder e isso foi falado também aqui ontem a função de mediadores com os eleitores muitos eleitores deixaram de se ver representados nesses partidos porque entendem que esses partidos deixaram também de captar os seus próprios interesses e muitas vezes quando no poder apresentam um programa eleitoral e não cumprem esse programa os programas eleitorais ou perderam a sua função agregadora ou servem muitas vezes como digamos manifestos decorativos que no fundo não revelam as verdadeiras intenções das lideranças partidárias outro elemento é um fechamento do processo de decisão há quem acuse a existência de classes políticas os populistas de esquerda chamam-lhe castas classes políticas que são fechadas que atuam numa verdadeira cidade proibida e essa elite política tendo muitas vezes depois a mesclar-se com uma certa a misturar-se com uma certa elite económica uma elite que alguns classificaram de autista incestuosa narcisista que monopoliza um circuito de decisão dos grandes problemas nacionais fechando-se aos cidadãos e à discussão no espaço público o que leva também ao aumento do tráfico de influências e da corrupção e isso é uma realidade que ocorre não só nas Américas mas também na Europa eu diria que em grandes estados federais e presidencialistas como o Brasil e os Estados Unidos a situação é um pouco diversa as lideranças partidárias nestes dois países são lideranças fracas são lideranças fracas as lideranças estaduais dos partidos são muitas vezes mais fortes e isto significa que é mais difícil aquilo que é o executivo dos governos de contarem com o apoio maioritário nos parlamentos veja-se por exemplo o caso do presidente Trump durante os primeiros dois anos do seu mandato que tinha maioria nas duas câmaras mas não conseguiu fazer aprovar um conjunto de reformas desde o muro na fronteira com o México até a reforma de saúde e veja-se também o que se passa no Brasil em que o presidente num universo constelado parecido de várias medidas provisórias não serem confirmadas vários vetos apostos em leis que foram facilmente superados portanto claro que o Brasil e os Estados Unidos são diferentes quanto aos sistemas partidários nos Estados Unidos existem dois partidos mas divididos fragmentados em N fações hoje em dia o partido democrático nos Estados Unidos tem inclusivamente uma função uma fação de extrema esquerda semelhante ao Podemos na Europa até digamos área de setores liberais e os republicanos também têm setores que vão desde a extrema direita até um certo conservadurismo liberal da costa-reste existe em síntese uma crise da democracia representativa em que parte desta crise não todos os elementos mas parte desta crise deriva de uma crise do sistema de partidos que asseguram a representação e no fundo aquilo que estamos a assistir é que muitas vezes o representado está a descolar do seu representante falei anteriormente em desestruturação do sistema de partidos será o que é que é desestruturação do sistema partidário e em que termos é que a desestruturação dos sistemas impactam negativamente sobre a governabilidade e sobre a instabilidade dos sistemas políticos um sistema político estruturado pressupõe que o eleitorado predominantemente dirija a sua opção de voto para os partidos políticos em razão destes partidos terem digamos um conjunto de ideias ideológicas ou doutrinais no seu programa portanto ader-se à opção ideológica do programa ou aos interesses que o partido defende defende um conjunto de interesse da presa corporativa ou outros e a pessoa vê que os seus interesses pessoais estão ali identificados ou representados dirige essa opção de voto curiosamente mais para a irmã ora os partidos no fundo um sistema estruturado baseia-se nisto mesmo que se acaba de referir e ao facto de que essa estruturação disciplina o voto do eleitorado e portanto os partidos principais que eu chamei partidos de mainstream do centro-esquerda e do centro-direita alternam no poder solitariamente ou em publicação com pequenos partidos ou molos e o partido é fundamental aqui mesmo nos Estados Unidos da América e o Reino Unido o voto distrital tem demonstrado que um cidadão individualmente considerado dificilmente acede ao Parlamento sem estar apoiado no sistema partidário ora no sistema não estruturado o eleitor é muito mais volátil vota sobretudo na pessoa de um candidato de um candidato a deputado ou de um candidato presidencial que muitas vezes quando é apoiado por partidos opera como puxador de votos aqui há um enfraquecimento do papel do partido no maior protagonismo de candidatos e de certos líderes uma enorme volatilidade no voto isto significa que numa eleição vota-se num partido em razão do candidato e depois numa eleição seguinte noutro partido inteiramente diferente há um aumento exponencial da representação de eleição para eleição de partidos menores e há uma queda muitas vezes abrupta dos partidos tradicionais surgem partidos de ocasião surgem partidos populistas são frequentes as decisões partidárias e tudo isto gera o que tem gerado num sistema desestruturado o definhamento agonia lenta dos chamados partidos tradicionais tais partidos de eleitores tais catos nós vemos que num sistema estruturado até agora por exemplo na Europa os grandes partidos alternavam-se no poder subiam e desciam na sua porcentagem de votos mas dentro de baias ou determinados limites bom limites expectáveis num sistema desestruturado nós temos situações paradoxais em que um partido que sai do governo e que tem maioria absoluta pode desaparecer ou pode reduzir-se drasticamente na eleição subsequente e um partido vindo do nada porque se agregou um candidato carismático pode passar de um deputado para 50 deputados portanto isto é o exemplo da instabilidade e da imprevisibilidade de um sistema partidário desestruturado isto tem relevância terá eu começo apenas por dar alguns exemplos que são ilustrativos do que se passa na Europa e é importante perceber o que é que se passa na Europa na Alemanha até falou-se muito na população do sistema misto alemão na cláusula barreira funcionou magnificamente até aos anos 90 até aos anos 90 alternava um bloco democrata cristão com um bloco social-democrata cada bloco com 40% sensivelmente e havia um partido liberal que funcionava como charreneira coligando-se à direita ou coligando-se à esquerda permitindo que maiorias a cultura alemã como dizia a professora Lúcia Amaral é uma cultura majoritária mas não só outros sistemas que sempre privilegiaram essa cultura alemã ora tudo isto implodiu a Alemanha tem hoje em dia seis partidos seis partidos rígidos cujas coligações são por vezes difíceis e na verdade os dois grandes partidos hoje nas últimas sondagens da semana passada os democratas cristãos não têm mais de 27% e os sociais democratas 15% praticamente tanto quanto um partido de direita radical do AFD que surgiu do nada para alcançar essa mesma posição em França o que é que nós tínhamos tivemos os golistas e os socialistas alternando o poder os golistas e aliados centristas e os socialistas alternando o poder também na base dos 40% o que é que acontece hoje o partido socialista está com 6% praticamente desapareceu os golistas lutam pela sobrevivência com 20% e quem é que está no poder um partido podia instantâneo feito pelo presidente Macron à sua imagem com fragmentos de centro-esquerda etc e centro-direita e um partido de direita radical ou de extrema-direita na Itália desapareceu tudo desapareceu o partido socialista desapareceu a democracia cristã desapareceram os comunistas e temos um partido progressista que é o partido democrático e dois partidos populistas um de centro-esquerda e outro de direita radical que se coligam entre si se vão coligando em coligações contra a América na Grécia o partido socialista panilénico governou durante vários anos com 40% e foi desuso a 6% e deu origem um partido de extrema-esquerda ou sirisa que digamos no fundo ocupou o espaço da esquerda socialista e finalmente em Espanha tivemos quase 30 ou mais anos com um bipartidarismo imperfeito entre os socialistas e populares hoje em dia o partido socialista deu origem a uma cisão não ao aparecimento de um partido populista à esquerda podemos enquanto o centro-direita se fragmentou em 3 partidos o partido popular por cidadãos e um partido de direita radical por exemplo ora bem será que esta desestruturação clara e evidente estas mutações recentes do sistema de partidos impactam na governabilidade parece evidente na Alemanha vive-se há muito tempo um inverno de descontentamento na medida que os dois partidos rivais se alternavam no poder foram forçados a coligações contra a natura isso tem consequências obviamente que tem porque havendo para a governabilidade digamos diversas opções de políticas públicas opções diferentes ou se anulam ou dão origem a compromissos esforçados gerando terceiras realidades onde digamos a relação custo-benefício se recente muitas vezes há políticas públicas para acomodar algumas divergências com mais custos do que benefícios e a situação pode piorar nas próximas eleições pode não chegar já dada a crise do partido social-democrata já não pode não haver maioria com estes dois partidos e poderemos entrar nas coligações jamaica que existem muito no Ganelux em que aparecem os verdes em que aparecem outros partidos para criar coligações ainda mais instáveis claro que situações destas geram descontentamento e reforçam as opções populistas aqueles que dizem estamos em recessão a Alemanha está em recessão neste momento ou quase em recessão entramos em recessão há descontentamento não há um controle efetivo da política migratória e obviamente crescem nas frejas dos partidos protestos a Itália é o exemplo onde populistas de direita e de esquerda fizeram coligações em que durante um ano inteiro a única coisa que fizeram foi divergir e boicotar as políticas dos respectivos ministros em coligação entretanto surgiu uma nova coligação entre o Partido Democrático e os 5 Estrelas mas o Partido Democrático já teve uma decisão nos últimos dias em que 25 parlamentares foram formar muitos partidos bom terminaria dizendo que em Espanha desde 2015 houve em 13 desde 2015 a 2019 três governos todos minoritários três eleições inconclusivas e um conjunto vestido assim de reformas bloqueadas não vou falar também da França onde nomeadamente o meu partido supostamente um partido maioritário enfrenta uma contestação violentíssima dos coletes amarelos portanto dos chamados esquecidos da globalização que até portanto se foram radicalizando ao ponto de entrar num quadro de violência para o ver inaceitável mesmo quem tenha simpatizado como eu com o movimento dos coletes amarelos no seu início não pode ver uma cidade enfim a qual eu sentimentalmente estou ligado com Paris a ser queimada por vândalos e portanto é uma situação complexa e quem que é a alternativa a alternativa parece ser um partido de direita repito a questão é a seguinte a governabilidade está dependente de vários fatores que estão de alguma forma a dissipar-se não há a governabilidade no sentido de haver a opção de executar um programa de governo durante uma legislatura com coidência com continuidade se os governos forem minoritários ou então sendo minoritários fazerem um acordo parlamentar muito típico nos países escandinavos fazerem um acordo parlamentar com alguns partidos aliados isso pode funcionar funcionou em Portugal nos últimos anos onde tem havido alguma estabilidade mas o problema é que há outras situações em que os governos são minoritários e não têm apoio para quem isso de facto cria a independência e a Espanha a dizer por outro lado as chamadas coligações contra a natura como na Alemanha de antigos partidos rivais criam insatisfação no respectivo eleitorado que dê nesta situação um continuismo uma falta de eficácia nas políticas públicas contradições que depois mais tarde levam a discussões sobre se o próprio sistema político deve ou não mudar ou então opções por partidos populistas do outro lado quando os partidos populistas chegam ao poder têm chegado na Europa começaram a chegar ao poder na Europa das duas uma ou se adaptam à governação ou então têm a lógica da campanha eleitoral permanente um dos dramas do populismo é a doença infantil do populismo é efetivamente a ideia de que a campanha eleitoral não terminou e precisam de continuar digamos numa agitação permanente com discursos incendiários ora obviamente que uma crise de governabilidade derivada de uma crise do sistema partidos tem efeitos nofastos em termos de ordem pública em termos de economia em termos de emprego e afeta obviamente o respeito e o prestígio do sistema político sistemas parlamentares racionalizados como a coluna alemanha e em espanha que funcionaram estavelmente durante vários anos passarem a parlamentarismo da assembleia sobretudo em espanha fragmentários obviamente que cria insatisfação abstenção e até tiques autoritários no eleitoral sem que os defendamos são muitas vezes compreensíveis disso de facto não muda é uma casta que não nos representa e portanto precisamos de executivos fortes e de um homem previdencial a previdencial está ligada com uma república de Weimar enfim acabou por se transmitir acaba por dar origem digamos a uma grave instabilidade e o Brasil passou de um sistema de 13 partidos representados na constituinte o que já é muito para os standardes europeus sobretudo se não se não houver partidos que entre si tenham largas maiorias para uma situação em que há 30 partidos na Câmara de Portados e cerca de 20 no Senado isto em 2021 ora este grau de fragmentação partidária e só me lembro de um grau semelhante por exemplo na União Indiana que é apesar de toda a maior democracia do mundo coincide também como uma grande desestruturação do sistema de partidos tirando o Partido dos Trabalhadores que é um partido centralizado ou centralista a maioria dos partidos brasileiros têm lideranças nacionais fracas e lideranças regionais estaduais fortes não só porque existem um papel importante dos governadores mas também de potentados locais ou baronias locais que têm um impacto muito grande nessa mesma liderança portanto as lideranças e as lideranças de bancada são muitas vezes lideranças fracas digamos esta fragilidade acabou por se demonstrar nas últimas eleições os grandes partidos que assumiam a representação tiveram perdas muito significativas o PMDB que foi sempre o maior partido perdeu 34 centos na Câmara e o PSDB um partido menor 25 outros partidos como o partido PSL que tinham um deputado na Câmara passaram na altura para 52 porque o presidente da república como candidato presidencial operou como puxador dos votos no fundo criou-se um partido subiu em função da sua agregação ao presidente da república que foi o candidato mais votado trata-se de uma fragmentação que como vimos não existe nos Estados Unidos pese o facto que hoje em dia os grandes partidos americanos se terem tornado também mais ingovernáveis pelo aumento das chamadas falções ora esta situação tem dado origem em termos de sistema político qual o impacto desta situação no sistema político o impacto é o seguinte é que no Brasil o presidencialismo depois de 88 evoluiu entre uma variante minoritária eu chamaria o presidencialismo minoritário e o chamado presidencialismo de coligação ou de colivão que operam de formas diferentes o chamado presidencialismo minoritário que ocorreu com o colo e agora o copo do presidente Bolsonaro tem lugar quando o presidente ou não consegue obter ou costurar uma maioria ou não quer fazê-lo deliberadamente porque não quer entrar numa lógica de transação ora essa situação leva que o presidente num ou noutro nestas duas situações portanto o chamado presidencialismo minoritário fica a merce do parlamento vai ter que negociar lei a lei e muitas vezes vai devolver ao congresso o protagonismo político dando origem muitas vezes àquilo que chamamos o parlamentarismo governante que na Europa é considerado uma doença e portanto o facto é que o parlamento pode começar não aprovar sistematicamente medidas provisórias aprovar leis contrárias ao programa do governo derrubar vetos e também revogar decretos o executivo executa tem bastante poder mas fica na dependência de um parlamento fragmentado e com pretensões liderantes é uma coisa verdadeiramente extraordinária não é há quem entenda que é uma situação que até se aproxima dos Estados Unidos da América quando o presidente norte-americano não tem apoio nas duas câmaras do congresso e lembremos do que aconteceu com Barack Obama os dois últimos anos de Barack Obama foram anos aliás bastante fracos para a sua presidência enfim o presidente não conseguiu aprovar a grande maioria do seu programa porque o congresso era dominado pelo partido republicano que lhe era hostil agora o que é que vale a pena focar daqui sobre a fragmentação e a desestruturação do sistema partidário no Brasil é que Sartori pronunciou-se sobre o Brasil e ele disse que criar um sistema parlamentar com similante fragmentação e desestruturação partidária seria efetivamente descalável eu aí não tenho dúvidas nenhumas sobre o que é que sucederia se houvesse um parlamentarismo no Brasil com este sistema de partidos um governo totalmente dependente da maioria parlamentar não duraria dois meses até a aprovação de uma moção de censura ou ficaria totalmente refém de maiorias fluidas com quem teria de negociar permanentemente para sobreviver e negociar com uma multiplicidade capilar de pontos focais partidários presencialismo de coalizão permite a coalizão é uma expressão de francesismo nós diríamos de coalitação permite ao presidente criar uma maioria móvel no parlamento e orientá-la inclusivamente até certo ponto em uma permuta em termos de cargos e de financiamento foi o que aconteceu desde o presidente Fernando Henrique até à presidente Dilma com os resultados que se sabe de Sérgio Labranche que já foi aqui focado batizou este sistema de presencialismo de coalizão dizendo que se adicionaria uma presidência imperial com uma composição parlamentar multipartidária no fundo tratar-se-ia de um presidencialismo compromissório o presidente teria uma preocupação em criar uma maioria costurar essa mesma maioria e para manter operar com transações permanentes eu vou citar eu não vou pronunciar sobre o funcionamento pessoalmente sobre o funcionamento de presencialismo de coalizão mas vou citar o ministro Gilmar Mendes num pós-fácio a um livro do professor Sérgio Vitor precisamente chamado presidencialismo de coalizão e o ministro Gilmar Mendes de facto desfere críticas muito duras àquilo que foi o balanço do presencialismo de coalizão ele disse que em termos financeiros o presidente sacrificaria o equilíbrio orçamental em favor da frágil manutenção da base aliada e em termos daquilo que se chama governabilidade ou governante haveria um déficit de prestação de contas um déficit de transparência de administração um déficit de respeito pela moralidade administrativa e até de legitimação democrática de poder dado que haveria uma lógica clientulista no funcionamento deste presencialismo uma promiscuidade nas relações entre o executivo e a base parlamentar portanto muitas vezes para sobreviver haverá necessariamente de transacionar apoio e essas transações muitas vezes são financeiras e tiveram um enorme custo posso dizer que a presidência atual teve um pesadíssimo legado não só nas componentes que o ministro Gilmar Mendes referiu mas também nas componentes financeiras transações com parlamentares e transações com estados onde esses parlamentares são representantes portanto num caso e no outro haverá déficit de governabilidade há déficit de governabilidade como é óbvio um presidencialismo monetário tem que permanentemente andar a transacionar a pedir apoios no congresso e muitas vezes as leis que apresentam as propostas que apresentam arriscam-se aquilo que se chama uma desidratação porque são objeto de uma floresta de emendas que acabam por retirar em nome do compromisso grande parte do efeito dos benefícios que tecnicamente a lei poderia produzir no segundo caso do presidencialismo de coalizão obviamente que também existem transações e as leis muitas vezes acabam por ser indeficientes pelo excesso de negociação e o preço do mínimo financeiro de os fazer passar acaba por ser enorme ora isto foi aliás presente em todo o congresso uma das razões dos vícios do presidencialismo brasileiro nas duas variantes deriva da desestruturação do sistema partidário otimização fragmentação volatilidade fracas lideranças no topo feudos bancadas muitas vezes unidas por interesses temáticos tudo isto gera necessariamente ingovernabilidade todavia no sistema partidário atual mudar o presidencialismo para o parlamentarismo ou até como pretende o ministro Gilmar Mendes para o semipresidencialismo portuguesa não é aquilo que defende o ministro Gilmar que é um modelo mais francês com este sistema desestruturado de partidos eu direi que seria fugir do inferno na companhia do próprio diabo última questão portanto é a última item que eu abordaria existem remédios para lidar com a presente desestruturação do sistema de partidos na Europa de alguma forma do Brasil eu faria enfim apenas uma uma análise enfim sobre aquilo que vivemos na Europa é que a desestruturação do sistema de partidos coincide com uma desestruturação da pessoa da sociedade civil à escala global vive-se um tempo que foi qualificado por Zygmunt Bauman como uma sociedade líquida onde as referências identitárias tradicionais como a família a religião as nações as fronteiras a solidariedade se vão liquefazendo para dar lugar a um mercado global que dilui fronteiras que relativiza religiões abala nações e instila uma busca pela satisfação individualista tensões que se falaram há pouco entre soberanismos identitários que reagem a esta liquefação e um alta mundialismo que a promove dão origem precisamente como disse o Sr. Ruben de Bensac a um tempo incerto só daqui a uns anos poderá ser avaliado nos seus empates esta é uma revida portanto os partidos estão a desestruturar-se mas também os sindicatos e as associações patronais estão a desestruturar as velhas confederações empresariais têm cada vez menos associados as confederações sindicais e os sindicatos perdem cada vez mais devido digamos esta informalidade do trabalho perdem cada vez mais aderentes e surge até uma coisa que foi até pronosticada pelo presidente da República Portuguesa há uns anos quando não se manifestava que é no fundo as oposições inorgânicas de tipo sindical surgem novos tipos de sindicatos independentes das confederações que representam interesses muito específicos em áreas que podem paralisar o país igual esteve sujeito a isso eu próprio na presidência do Conselho de Ministros já preparei várias requisições ajudei a preparar várias requisições civis de trabalhadores em greve porque os trabalhadores em causa destes novos sindicatos enfermeiros caminhoneiros condutores de trens podem pura e simplesmente ou criar o caos no sistema de saúde como aconteceu recentemente o sistema de saúde entrou num processo de caos com uma greve digamos cirúrgica ou podem parar o país em termos de transportes como foi o início da greve dos caministas ou uma greve de condutores portanto há esta situação de novos de novas estruturas sindicais inorgânicas com capacidade de impactar no funcionamento da vida coletiva ora o mesmo sucede também com os partidos políticos surgem os populismos eu dediquei enfim um estudo ao populismo mas o que poderíamos dizer que é o populismo no tempo por exemplo houve sempre populistas mas a América Latina é rica em fenómenos populistas inclusive no Brasil na sua história mas o populismo atual na Europa à esquerda e à direita é um populismo onde digamos se reage onde há um inimigo objetivo os partidos populistas dizem que o inimigo objetivo tanto pode ser a União Europeia como pode ser a casta como pode ser a ligarquia do poder político portanto define-se um inimigo objetivo primeiro ponto segundo ponto captam-se os interesses da população o que é que o povo quer exatamente o que é que o povo pretende isso com sondagens é muito difícil ordena-se aquilo que o povo pretende e promete-se realizar esses anseios de uma forma instantânea ou imediata é fácil fazê-lo os partidos tradicionais é que o estão a votar finalmente surge a questão do líder é necessário que haja um líder carismático ou um tribuno que consiga passar esta mensagem de uma forma razoavelmente fácil e portanto o populismo surgirá enquanto o populismo sobem os partidos tradicionais definham e dividem-se fragmentos nas suas opções que soluções para esta desestruturação podem existir e eu direi que segundo aquilo que foi também sugerido primeira solução seria uma abertura dos partidos aos militantes aos simpatizantes e ao eleitoral o sistema de primárias para a escolha de líderes partidários candidatos presenciais é uma forma de conectar os partidos à cidadania nós já tivemos por exemplo em França no partido dos republicanos golistas o candidato à presidência foi escolhido a nível nacional com primárias em Portugal o líder do partido socialista é escolhido pelos militantes mas também por aderentes que se inscrevem portanto esta ideia de cálculos dos principais partidos em que ou os militantes ou os militantes e simpatizantes ou até o próprio eleitoral intervém na seleção de candidatos ou de líderes é uma forma de refrescar a participação precisamente da cidadania em partidos que se transformaram em estruturas fechadas e tal segundo ponto enfim pode ser muito controverso mas eu defendo sem qualquer tipo de complexo um maior uso da democracia direta a nível nacional e a nível dos próprios partidos na era digital a publicação verdadeira ou falsa é mais veloz e existem decisões sobre matérias essenciais que a própria população quer de alguma forma participar e não ficar dependendo dos representantes a nível interno por exemplo é muito controverso não deixa de ser assinalável se logicamente que o partido 5 estrelas a Itália criou uma plataforma eletrónica a que chamou curiosamente de Rousseau e consulta os militantes sobre as coligações que pretende realizar e portanto as duas coligações dos 5 estrelas que está no governo foram feitas depois da consulta dos militantes a última das quais cerca de ter mais de 100 mil digamos votos online do outro lado também temos os casos que já referi a nível nacional a França e a Holanda e no Reino Unido houve opções diretas da cidadania sobre a soberania do Estado e a Itália lembremos o sistema eleitoral foi mudado originalmente na década de 90 com base no referendo e eventualmente irá mudar de novo com base no outro referendo a democracia direta aproxima diretamente o cidadão das decisões políticas fazendo obviamente um bypass pelos representantes mas isso enfim é um ato julgo eu de maturidade de maturação da cidadania outro aspecto que tem sido muito falado e inclusive aqui no Congresso é a racionalização dos sistemas eleitorais os temas dir-se-á a solução é um sistema misto com cláusula barreira a Alemanha criou um sistema misto com cláusula barreira e vejam em que situação é que se encontra com seis partidos e com um problema de governabilidade os seis partidos com dificuldade em coligar-se entre si claro que seis partidos num país que tem trinta partidos seis partidos enfim seria até um luxo mas na Alemanha não é por outro lado há quem fala do voto distrital o voto distrital é um elemento de racionalização sem dúvida com o voto distrital para a Câmara de Deputados e com a redução do número de deputados obviamente que haveria uma maior redução do número de partidos e assegurar-se uma maior governabilidade mas lembremos-nos que o Senado tem um voto distrital e tem de ser entre 18 e 20 partidos portanto um voto distrital pode não ser uma solução mágica para tudo lá que podemos ensaiar uma ideia de por que não um voto distrital a duas voltas como em França em dois turnos isso pode dar origem digamos a um voto um voto autêntico no primeiro turno e um voto útil no segundo terá digamos a virtualidade de reduzir enfim o número de partidos mas obviamente que isto é um problema de engenharia institucional por exemplo o professor o Andesac que apesar de tudo acredita nos sistemas proporcionais eu direi choca um pouco mas por que não o sistema grego o sistema grego é um sistema proporcional todas as formações dentro do lado de políticos estão representadas mas o partido que ganha o partido mais votado ou a colegação mais votada tem um bónus de 50 deputados que lhe permite digamos governar com maioria ou com quase maioria portanto assegura-se uma representação mas propicia-se a governabilidade dizer-se há um pouco chocante quando se falou em Portugal no sistema jackpot entendeu-se que era inconstitucional talvez o seja mas é algo que tem que ser tem que entrar no debate sobre a reforma do sistema particular outro aspecto e também posso ser muito controverso aqui que é a necessidade de aceitar os partidos populistas à esquerda e à direita como uma realidade normal aquela ideia de que estão bárbaros à porta da cidade tem que ser de alguma forma relativizada o populismo não significa necessariamente uma marcha para a ditadura como muitos queriam dizer não foi na Grécia por exemplo a extremia contra os populistas através de cordões sanitários só tem tido o efeito de os fazer crescer de todo lado ora a experiência demonstra que os populistas quando acedem ao governo já acederam ao governo em vários países europeus ou se adaptam à governabilidade e relativizam o seu impacto são obrigados a lidar com questões permanentes que exigem decisões complexas e portanto aquela ideia de que se consegue transformar a vontade do povo instantaneamente em políticas públicas percebe-se que assim não é que a realidade é mais ou menos se não se adaptam e estão em campanha eleitoral permanente desacreditam-se necessariamente isto vale à esquerda e à direita na Grécia o Sirisa que era um partido de extrema esquerda passou no fundo a experiência de governo e as realidades que fizeram aliás perder as últimas eleições mas ainda com uma formação importante no fundo fez com que o partido passasse da extrema esquerda para uma esquerda socialista substituindo o antigo partido socialista Panilén mas também na Áustria o partido da liberdade a Liga a Itália confusões e concorrigações com outros partidos podem transformar-se no futuro em grandes partidos conservadores portanto o velho conservadorismo pode ser substituído por partidos populistas habituados à governação claro que não são exatamente como os antigos partidos conservadores têm um viés mais carismático sem dúvida têm um viés mais soberanista e têm um viés curiosamente mais social todos estes partidos populistas de direita têm um grande ceticismo relativamente ao capitalismo global e aos efeitos da globalização não me pôs fácil vou terminar agora não me pôs fácil para o Brasil diria apenas que não me atrevo a dar qualquer tipo de solução todos concordamos aqui neste congresso que a atualização é nociva mas a reforma eleitoral passa pelo congresso e quem é que vai convencer os pequenos e médios partidos políticos a cometer eutanásia eu direi todavia que quizá numa lógica golista se possa com apoio obviamente parlamentar mas com protagonismo do executivo se possa forçar a convocação dos términos constitucionais de um plebiscito com mudanças constitucionais que possa reduzir o número de deputados criar se mantiver no sistema proporcional uma cláusula barreira 3-4% ou instituir o voto distrital talvez no Senado com um ensaio do voto a duas voltas para ver se de facto existem formas de reduzir os 18 a 20 partidos representados a lei de financiamento partidário e as pessoas que a Sérgio falou hoje deveria ser revista para permitir mais apoios privados registados e devidamente identificados e evitar precisamente um ilícito eleitoral que parece permanente mas os próprios partidos deveriam mudar criar lideranças nacionais mais fortes diminuir o poder das lideranças regionais eu penso que o Partido dos Trabalhadores é um partido que até agora conseguiu ser estruturado mais centralizado e com maior obediência das bancadas e das estruturas internas e outros partidos serão sempre partidos fracos enquanto dependerem fundamentalmente de baronias de natureza regional e finalmente importa também ensaiar uma cultura de governabilidade que demonstre num parlamento o que é que é o governo e o que é que é a oposição a democracia dizia Sartori implica esta separação formações de governo formações de oposição possibilidade de haver acordos pontuais mas a ideia de que existem bancadas móveis em que as formações políticas já não se percebem a dado passo o que é que é governo e o que é que é oposição dá lugar a um sistema fosco no fundo de transações em que muitas vezes interesses feudais acabam por se sobrepor àquilo que é o interesse nacional do bem comum que as repúblicas devem de algum modo prosseguir peço desculpa pelo tempo que vos comei muito obrigado